A cargo de sair da reunião com o governo, não teve acordo, não teve proposta para pagar nossos aumentos salariais, nem as pendências financeiras, seja licença-prêmia, hora extra, teste terceiro, ou qualquer resíduo salarial. Portanto, a partir de amanhã, greve, por tempo determinado, por centros de saúde, postos de saúde, ambulatórios e cirurgias deletivas suspensas, e concentração às 10h30 na praça em frente à Câmara Distrital Legislativa. Conto com a presença de todos. Um abraço e até amanhã às 10h30 em frente à Câmara Distrital.